Viver é um desafio, ainda mais agora que criamos mais uma vida para administrar, a virtual. É verdade, fazemos amizade e encontramos os amigos quase que só na internet, fora que a gente segue a vida de quem nem conhece, e vai imaginar quem é que está seguindo a nossa, a que ponto chegamos, guardamos nossa intimidade na internet. É fora a quantidade de informação que nos chega a todo instante. Parece que nossa cabeça vai precisar de banda larga para absorver tanta informação, e isso se a conexão não cair, né? É, mas será que toda essa avalanche de informação nos deixou mais sábios? Mudou nossa forma de pensar? Os filósofos Oswaldo Giacoya Jr. e Viviane Mosé nos colocam para pensar sobre o pensamento. O que é o pensamento? O que é ensinar? O que é aprender? No que diz respeito à filosofia, ao pensamento. Será que nós estamos discutindo, nós estamos trabalhando o pensamento criativamente? O que seria uma aula de filosofia ou o que seria o processo de aprendizagem e de conhecimento? O que é isso? E como? Os meios, a tecnologia trouxe uma revolução dos meios que é tão marcante e que deixa todo mundo ainda surpreso e, eu diria, perplexo e, muitas vezes, paralisado, nós temos um processo de transformação extremamente afirmativa e bacana no mundo inteiro acontecendo e, ao mesmo tempo, nós temos o retrógrado convivendo com o novo, o tempo inteiro. Então, para a gente, ser humano comum, que está no dia a dia, que está convivendo, estudando, aprendendo, nós ficamos num caos. No entanto, esse caos já se configura, já existe alguma coisa que a gente pode identificar nesse caos no que diz respeito ao pensamento. Nós estamos vivendo uma mudança de valores na nossa sociedade? Eu acredito que sim, Viviane. Eu, aliás, estou convencido de que nós vivemos um momento histórico de transformações profundas. E essas transformações afetam a nossa compreensão herdada do humano. Se, desde algum tempo, o próprio conceito de natureza humana foi objeto de um certo descrédito e, hoje, nós, a rigor, não temos mais apreço por um conceito tão metafisicamente carregado como de natureza humana, por outro lado, torna-se evidente que a nossa própria autocompreensão como seres humanos passa por um processo de transformação radical. Eu não me refiro aqui apenas ao problema da engenharia genética, da decodificação do genoma, da possibilidade cada vez mais iminente de produção tecnológica e industrial de seres humanos. Eu não me refiro, portanto, apenas a este processo, hoje, preocupante de instrumentalização daquilo que seria a base somática da nossa personalidade. Eu me refiro, sim, a um processo de que, talvez, esta ameaça seja um dos resultados e um dos resultados mais importantes. O processo a que eu me refiro é justamente aquele processo de que nós somos historicamente herdeiros, a saber, nós somos herdeiros do processo do esclarecimento. Fiat Lux, faça-se a luz. A frase bíblica ganhou um novo significado no século XVIII. Século das luzes, a luz da razão, a luz da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Saper e Aldi, tenha a coragem de servir-te da tua própria inteligência. Esse é o lema do iluminismo, também chamado esclarecimento. Quem disse essa frase foi Kant, um dos mais importantes filósofos da época. Era o início de uma nova etapa da civilização. A Revolução Francesa e a Revolução Industrial mudaram a sociedade e a economia. O iluminismo revolucionou o pensamento. O esclarecimento se apresentava para os homens e as mulheres do século XVIII e daí em diante como a possibilidade de emancipação do gênero humano por meio do livre uso do seu próprio intelecto. E, portanto, com o desenvolvimento e o progresso da razão, em particular com o desenvolvimento da ciência e da técnica, o homem, enquanto espécie, se colocaria, enfim, em condições de resolver todos os seus problemas a partir da dominação da natureza externa e da natureza interna. De tal maneira que a ciência e a técnica, ou seja, a plena emancipação do intelecto, nos tornaria capazes de humanizar a natureza e naturalizar as relações entre os homens. Essas transformações que estavam, por assim dizer, no nascedor do processo da ilustração, a saber que o progresso material, turbinado pela razão, geraria necessariamente uma elevação moral e política do gênero humano, acaba por mostrar os seus limites. E nós estamos vivendo justamente a experiência desses limites. Todas as transformações, portanto, pelas quais nós hoje passamos, elas se apresentam, a meu ver, como uma espécie de resultado deste processo que está sendo conduzido até as suas últimas consequências. E isto, realmente, Nietzsche nos ajuda a pensar em que medida um processo cultural, quando ele se realiza e se esgota, ele acaba por extrair as últimas consequências da sua própria dinâmica, da lógica dos seus próprios valores. Eu tenho a impressão, como professora especialmente, e como ser humano também, vivendo o mundo atual, que existe uma transformação nesse processo da racionalidade. Quem fala sobre isso? Por acaso, é alguém que nós dois temos em comum, que é o Nietzsche. Eu não sou um homem. Sou uma dinamite. Mas minha verdade é terrível. Pois até agora chamou-se a mentira verdade. Transvaloração de todos os valores. Fez a minha fórmula para um ato de suprema autognose da humanidade, que em mim se faz gênio e carne. Um trecho desse belíssimo filme do Júlio Bressani, e deste filme um extrato profundamente significativo. A passagem em que as palavras de Etiomo, em particular do capítulo Porque Sou Um Destino, são declamadas com tanta beleza, com tanta intensidade. E justamente esse trecho em que o Nietzsche mostra com muito vigor e com muita clareza a sua própria autocompreensão, a partir do destino da filosofia. Não se trata de forma nenhuma de uma postura distanciada, neutra e erudita do pensador em relação à tradição cultural a que ele pertence, mas, ao contrário, Nietzsche se autocompreende como um momento dessa história e como um momento decisivo dessa história, como um momento em que, por assim dizer, a cultura do Ocidente, a nossa própria civilização, realiza um ato supremo de autorreflexão e de autocrítica. Nietzsche se entendia, então, ao mesmo tempo como autor e personagem dessa história. Ele é, ao mesmo tempo, aquele que promove essa história na condição de filósofo, mas ele também é objeto dessa história na medida em que o seu próprio vir a ser só se torna compreensível porque está inserido neste movimento de tornar-se consciente de si, da nossa cultura, especialmente dos nossos valores, em particular da nossa moral. A palavra de ordem que aparece nesse texto é justamente a ideia da transvaloração. A transvaloração é o vértice, o ponto mais importante desse momento em que, ao mesmo tempo, vivemos o declínio, o esgotamento, a perda de sentido, a perda de valor, a perda de cogência por parte das nossas referências valorativas supremas, aquelas que serviram de norte e determinaram o rumo da nossa civilização, elas, digamos, colapsaram, elas entraram em um processo de perempição e de esgotamento irreversível, no momento mesmo em que se coloca para o pensamento o grande desafio, o supremo desafio, o desafio da criação de novos valores, a tarefa de retomar com coragem a pergunta a respeito do sentido da existência e como a filosofia pode fazê-lo e tem que fazê-lo e não pode evitar fazê-lo. Esse, a meu ver, o sentido dessa frase. Conheço o meu destino, ou seja, a minha palavra não é uma palavra para agora, a minha palavra é uma palavra para os próximos séculos. Nós ainda não atravessamos o deserto, diz o Nietzsche, nós estamos ainda, de alguma maneira, na travessia, mas os pósteros virão e é para esses pósteros que nós pensamos. Eu diria, aliás, recorrendo a uma própria frase de Nietzsche, a vida, no caso do filósofo verdadeiro, consiste justamente numa experiência do pensamento. É esta experiência do pensamento que Nietzsche realizou e pagou por ela um alto preço, mas por isso mesmo ele é ainda o nosso contemporâneo. Nietzsche questionava as verdades. Queria se livrar das antigas amarras para criar novas formas de pensar. Minha verdade é temível. Com efeito, até hoje chamou-se a mentira verdade. Transmutação de todos os valores, eis a minha fórmula para o ato de suprema autorreflexão da humanidade. Que em mim se fez carne e gênio. Nós somos seres humanos. Nós temos infinitos desafios. Mas o pensamento nos caracteriza e nos distingue, certo? Muitas vezes nós atuamos fazendo política. Quer dizer, atuamos o tempo inteiro. Mas, segundo Nietzsche, fazemos pequena política. Então, eu vou lutar para resolver o esgoto, a luz ou o salário. E o Nietzsche diz, precisamos de uma grande política, que é exatamente o quê? Uma nova experiência no domínio do pensamento. Por quê? Porque se nós nos transformamos como pensamento, se os nossos valores se transformam, se a relação que a gente tem com o mundo, com as coisas se transforma, todo o resto se transforma. E a impressão que eu tenho desse pensamento, dessa interpretação do Nietzsche, é que nós fazemos o contrário. Nós ficamos maquiando as bordas e não mexemos no centro da questão que é. O que é o pensamento? E que relação este pensamento que nós temos mantém com essa sociedade desigual, excludente que a gente vive. Conhece-te a ti mesmo. Essa frase escrita na entrada do Templo de Apolo, na Grécia, expressa um ideal de existência. Não basta viver. É preciso pensar sobre a melhor maneira de viver. Para que pensar tanto na vida? Será que não é melhor esquecer essa história de quem sou, para onde vou, qual o sentido da vida? Pensar nisso tudo nos ajuda a viver? É o que a gente vai ver agora com os filósofos Osvaldo, Jacóia Júnior e Viviane e Mosé. A filosofia é, digamos, a grande gestora dos interesses supremos da humanidade. Isso é uma frase do Kant, não é minha, né? De tal maneira que o filósofo é uma espécie de administrador ou gestor desses interesses mais elevados da humanidade. Compete a filosofia assumir a tarefa que sempre foi sua, desde os primórdios, ou seja, desde que ela existiu, a saber a tarefa do pensamento. E a tarefa do pensamento, sobretudo em situação de risco. Sempre a filosofia esteve às voltas com esse problema da política. A filosofia é filha da polis. Ela nasce na polis. Ela nasce na praça do mercado. Ela nasce como conversa, como diálogo, como dialética na praça do mercado. E ela nasce em virtude de determinadas necessidades que são típica e essencialmente humanas. Como, por exemplo, a questão do lugar do homem no mundo, da sua inserção do cosmos, o sentido da sua existência, os interesses da sua convivência política, a maneira de se relacionar com os outros e consigo mesmo. É essa a atmosfera da filosofia desde que ela surgiu. É essa a atmosfera da filosofia hoje ainda. Só sei que nada sei. Nada? Alguma coisa você deve saber. É, eu sei que essa frase foi dita por Sócrates, o primeiro filósofo da humanidade. Ele queria dizer que todo conhecimento precisa ser questionado. Então foi com Sócrates que começou essa atitude filosófica de ficar se perguntando sobre a vida. Sim. O pensamento filosófico nasce na Grécia do século VI a.C. Com a ideia de que, para se chegar ao saber, é preciso trazer à luz o conhecimento que já existe dentro de cada um. E você disse que não sabia de nada. E você disse que não sabia de nada. E não é por acaso que o pensamento de Michel Foucault se encerra com uma ontologia do presente. Com aquilo que ele chama de uma ontologia de nós mesmos. Ora, isto é exatamente a tarefa da filosofia num momento como o que nós vivemos. Ou seja, pensar para poder continuar a viver, não metabolizando o que já foi, mas para poder ver diferentemente do que se vê. Pensar diferentemente do que se pensa ou do que se pensou. Esse é o exercício de si no pensamento. Existem momentos na vida onde a questão de saber-se pode se pensar diferentemente do que se pensa. E perceber diferentemente do que se vê é indispensável para continuar a olhar ou refletir. Mas o que é filosofar hoje em dia, se não o trabalho crítico do pensamento sobre o pensamento? Se não consistia em tentar saber de que maneira e até onde seria possível pensar diferentemente, em vez de legitimar o que já se sabe. O Nietzsche é um grande crítico dessa modernidade, dessa modernização. Mas o que eu coloco em questão é até que ponto esse processo de modernização não levaria a uma certa momificação desse potencial de emancipação da gente, um certo congelamento da gente. Esse movimento de esgotamento, de perda de sentido, por parte dos valores que até então alicerçaram o nosso processo civilizatório, ele efetivamente pode abrir horizontes de futuro, mas ele também porta em si um risco potencial, uma ameaça, de que nós nos mantenhamos, por assim dizer, congelados, fixados naquilo que já perdeu a seiva. E que, portanto, a gente acabe, para usar uma imagem bastante cara ao Nietzsche e ao Heidegger, tornando ainda maior um deserto que ameaça crescer de forma incontrolável. Ora, o que é o deserto? O deserto significa justamente a esterilização. A esterilização do campo, daqueles valores, sobre o qual pode medrar novas formas de subjetividade, novas modalidades de projeto social, de projeto político. Então, esse risco efetivamente existe. E, justamente, a existência desse risco é o que o Nietzsche chama de barbárie civilizada. É um conceito paradoxal. O próprio conceito é um paradoxo. Se é civilizado, não é bárbaro. Mas há uma civilização que é bárbara. É bárbara justamente porque ela esteriliza um campo que, se efetivamente cuidado e cultivado, ele poderia gerar novas formas de vida. Então, a barbárie consiste justamente em, através do próprio pensamento, gerar maneiras de pensar e de ser que sejam maneiras desertificadoras. O que o Nietzsche via com toda clareza para ele era a esterilidade da erudição no seu tempo. A especialização erudita que levava a um distanciamento entre o pensamento e a vida. Desencantamento do mundo, para usar a expressão do Weber, seria justamente esta espécie de, digamos, secularização de todas as esferas da cultura sob a forma de uma divisão em campos de especialidade. Uma fragmentação crescente, a perda de qualquer conteúdo substantivo, que pudesse, de novo, resgatar a unidade daquilo que não cessa de se fragmentar. Então, é a especialidade da especialidade da especialidade. E, com isso, cada vez menos, você tem algo assim como uma unidade, a possibilidade de uma totalização que permita caracterizar uma cultura. Então, isto é uma consequência de um processo de racionalização cuja lógica e cuja dinâmica se torna inteiramente autônoma. Então, você tem um processo de fragmentação que vai sendo levado até, digamos assim, as suas últimas consequências por uma dinâmica interna de que o próprio sujeito não tem mais controle. Isso significa que, a partir de um determinado momento, essa fragmentação vai ser tamanha, que nós teremos saberes altamente especializados, mas sem nenhuma relação com a vida. E, se você pensar que esses saberes altamente especializados em uma sociedade como a nossa tendem quase que inexoravelmente a se transformar em mercadoria, você vai ter uma espécie de transformação mercadológica de todo e qualquer tipo de atividade intelectual, de todo e qualquer tipo de atividade espiritual. Isso Nietzsche chama de barbárie. Não adianta. Sempre que a gente para para pensar no sentido da vida, a gente acaba questionando a origem do mundo e a existência de um Deus. Também foi assim para todas as correntes filosóficas. A influência do sagrado na história da filosofia é o que vamos ver agora no Café Filosófico. O presente nos coloca questões que são novas, questões estas para cujo enfrentamento nós não dispomos ainda de um repertório conceitual, por exemplo, ou, enfim, um repertório reflexivo. Este é um ponto que foi levantado há dois séculos atrás justamente por vários filósofos, por Nietzsche, inclusive. Como nós sabemos, Nietzsche é particularmente conhecido pelo lado negativo, radical, disruptivo do seu pensamento, um pensamento que fez grande sensação, produziu grande sensação justamente em função do seu ataque, da sua potência de destruição e que acabou ficando um pouco na sombra no que diz respeito à sua parte propositiva, à sua parte afirmativa, à sua parte efetivamente criadora. Nietzsche ficou muito conhecido como aquele que decretou o fim da religião, o fim da moral, como o filósofo que anuncia a morte de Deus. Para Aristóteles, Deus é o primeiro motor que colocou o cosmos em movimento. Na Idade Média, São Tomás de Aquino apresentou cinco vias que provam a existência de Deus. No mesmo time, Santo Anselmo, Pascal e Descartes garantiram em sua filosofia que, sim, Deus existe. Defendendo uma outra corrente filosófica, Kant garantiu que seria impossível qualquer conhecimento sobre Deus. Para Sartre, Deus é uma contradição. Para Freud, uma ilusão infantil. Para Nietzsche, é preciso decretar a morte de Deus para libertar o nosso pensamento. Mas há uma coisa que o Nietzsche disse a esse respeito que é a seguinte. É, bem, eu, a minha filosofia, de fato, anuncia a morte de Deus. O nosso problema não se equaciona tanto a partir do diagnóstico da morte de Deus, mas justamente a partir da nossa impossibilidade de nos livrarmos da sua sombra. Então, há um aforismo na Gaia Ciência que diz assim, há um certo relato de que as pessoas iam a uma caverna, porque nesta caverna, em determinadas ocasiões do ano, aparecia no fundo dessa caverna a sombra do Buda. E o Nietzsche diz o seguinte, pois bem, nós vivemos justamente a sombra do Deus morto. Se, por um lado, eu posso dizer que Deus morreu, por outro lado, eu tenho que constatar que os homens não se desembaraçaram das sombras de Deus. Ora, isso é uma metáfora, evidentemente. Significa que nós vivemos a nostalgia do absoluto perdido. E, precisamente, esta vivência nostálgica de um absoluto que é insubsistente e historicamente recuperável é justamente aquilo que nos mantém, por assim dizer, aferrados àquilo de que nós não queremos, em última instância, nos desembaraçar, porque não somos suficientemente seguros para ensaiar novos movimentos do pensamento. Quando alguma coisa está desabando, a tendência é colocar umas estacas para segurar. Raramente você tem noção de que aquele desabamento é necessário e você vai construir uma nova casa. Então, a minha impressão é que nós temos hoje muitas estacas, uma necessidade de manter. em relação à subjetividade, por exemplo, em relação aos valores morais também. Então, se vivemos um caos de valores, e vivemos, quer dizer, nem sei se vivemos, mas é uma das interpretações correntes, ao invés de aproveitarmos essa oportunidade para pensar novos valores, ficamos defendendo os valores antigos e dizendo, mas na década de 50. Mas a semana passada eu recebi uma entrevista pelo e-mail e a pessoa me perguntava por que as pessoas estão tão isoladas hoje em si mesmas e tal. Eu falei, gente, no século XIX, as pessoas ficavam isoladas lendo poemas românticos. Quando eu era criança, eu via a sessão da tarde a tarde inteira. Por que hoje alguém estar no computador, na internet, é menos do que isso? Então, cuidado com essa necessidade de retroceder como se o que está acontecendo fosse visto como um mal. A gente tem uma tendência a esse retrocesso. O novo é muito angustiante sempre, né? Ah, sem dúvida, porque justamente o novo é aquilo que nos desaloja dos redutos confiáveis nos quais nós, durante tanto tempo, sedimentamos a nossa confiança. Ou seja, nós nos sentimos familiarizados com os caminhos que nós conhecemos, com as referências que nós interpretamos habitualmente. E nós nos sentimos totalmente desconcertados e desafiados em face de uma situação nova, em face de processos, formas de existência para as quais nós não dispomos de referências prévias seguras. Isso é, para nós, um desafio, para muitos de nós, um desafio intolerável, insuportável. Daí porque é muito mais fácil o recurso a maneiras, a perspectivas, a formas de pensar que nós frequentamos há muito tempo e que nos, com as quais nós estamos familiarizados e, portanto, que nos dão uma sensação de estar em casa, de estar protegido, de estar seguro. Considerando a transvaloração dos valores, o que se poderia dizer a respeito do pensamento religioso do século XX para cá? Na minha modesta perspectiva, acontece o seguinte. Quando o Nietzsche anuncia a morte de Deus na modernidade, ele está falando de uma mudança de eixo. Ele está dizendo que o centro do pensamento não é mais Deus, mas é o homem. Desde que esse eixo se deslocou, as pessoas não deixaram de falar a palavra Deus, e não deixaram de ir às igrejas e fazer os seus cultos. Mas a gente pode dizer que esses cultos também são túmulos, que as igrejas são túmulos do Deus, desse Deus morto, diria o Nietzsche. A minha impressão é que no século XX, exatamente em função desse túmulo, que já não é vivo, a presença de Deus nas religiões já não é intenso. Eu vou dizer para quem não conhece exatamente esse tema, mas vou fazer uma parte. Significa mais ou menos o seguinte. Uma coisa é a ideia do Deus significar para o cidadão, para o ser humano alguma coisa, e ela ser a mediadora da relação desse ser humano com a vida. Outra coisa é ela se tornar um signo apenas. Então, você vai à igreja numa relação de pedido, de promessa, você precisa de um emprego. Então, existe todo um jogo ainda que se estabelece, mas não é mais com o brilho e a intensidade que já existiu, nessa ideia do sagrado. Essa perda desse sagrado, exatamente por isso, fez com que as religiões se tornassem quase profissionalizações. Tem uma específica atualmente, que eu assisto às vezes pela televisão, e ela é muito objetiva. Quero dizer, venha fazer parte desse culto, que aqui você ganha mais dinheiro. Aí tem 30 exemplos. Olha como ganhou mais dinheiro. Olha como conseguiu se colocar. Então, é uma outra coisa. Eu não sei se eu chamaria de religião. Eu não sei se isso está no lugar do que a gente chamaria de religião. Existe um surto generalizado de religiões, surgimento de novas seitas no mundo inteiro. E as pessoas sempre me perguntam isso. Você não acha que a religião está retornando? Que ela está tomando um lugar? Que ela está recuperando esse lugar? Não, eu acho que isso é exatamente a consequência da morte de Deus. É exatamente a consequência desse esfacelamento. Como não há intensidade, qualquer espaço se torna um espaço, entre aspas, religioso. Parece que é mais cômodo concordar com o que nos dizem do que questionar. Pensar diferente dá trabalho e exige coragem. E é difícil, porque pensar diferente significa também mudar a forma de ver a vida. E, consequentemente, o nosso jeito de viver. O pensamento como a vida não é estático, mas pode ficar. A gente tem que tomar cuidado para certos pensamentos não virarem um hábito repetitivo, um vício mental. Reflexões sobre o pensar é o assunto do café filosófico de hoje. O Nietzsche é um crítico radical da razão, ou da racionalidade ocidental, como ele fala. Essa racionalidade tem algumas características, mas uma delas seria a segmentação, o isolamento de uma determinada questão quando ela quer ser pensada. Então, o Nietzsche fala uma palavra que é interessante, que é egipcianismo. Toda vez que um filósofo pensa um assunto, ele transforma esse assunto em múmia. Ele mumifica. Essa ideia seria, eu quero pensar tanto, eu quero proteger tanto o meu objeto, meu conceito, eu quero tratá-lo com... Eu quero controlar as variáveis que interferem nesse processo, quase como um laboratório, que eu isolo a minha questão do restante do mundo. Por outro lado, o corpo faz parte desse processo. Então, o Nietzsche fala da necessidade de um pensamento, de recuperar o caráter explosivo do pensamento. Como a gente viu, ele diz, eu não sou um homem, sou uma dinamite. Então, eu sou aquele que recupera o pensar por explosões. Será que esse é um dos caminhos? Recuperar o caráter explosivo, manter o conteúdo, por exemplo, a história da filosofia, a dedicação a esses conteúdos, mas ao mesmo tempo que esses conteúdos fossem atravessados pelo corpo? Essa tendência a transformar o seu objeto em museu, em objeto de museu, e agora me refiro especificamente ao Nietzsche, ele não vê isso como uma característica distintiva do filósofo, mas do professor de filosofia, ou seja, da filosofia universitária, ou seja, da filosofia especializada, da filosofia erudita, da filosofia do especialista. Ao contrário, o filósofo não. Tanto assim que o Nietzsche vai fazer uma enorme provocação quando ele diferencia os trabalhadores científicos da filosofia dos filósofos. Uma coisa são os operários científicos da filosofia, outra coisa são os filósofos. Entre esses operários, ele colocava gente muito boa, como, por exemplo, Descartes, como, por exemplo, Kant. Para o Nietzsche, ele próprio, o filósofo, no sentido forte do termo, é aquele para o qual a relação entre a filosofia e a vida é indissociável. E, neste sentido, a filosofia é alguma coisa que brota do corpo. Mas a gente precisa também ter um certo cuidado aqui, porque, como a gente está muito viciado nesta concepção dualista de corpo e alma, sempre que a gente pensa em corpo, quase que naturalmente a gente é levado a pensar em alguma coisa que é diferente da mente. Como se entre mente e corpo, efetivamente, houvesse um processo de dissociação. Ora, o Nietzsche, quando diz, a minha filosofia brota das minhas entranhas, eu escrevo com sangue, só tem sentido para mim verdades sangrentas, etc. O que ele está querendo dizer é a minha filosofia é a transfiguração conceitual das minhas vivências. E as minhas vivências são mente e corpo ao mesmo tempo. Não existe mente e corpo. Existe uma unidade fisiopsicológica de mente e corpo. E é isso que vive. Queiramos nós ou não. E é isso que pensa. E é isso que pensa. E isto que pensa não é eu. Ou seja, o pensamento pensa a si próprio. O pensamento é alguma coisa que está lá para ser pensado e, de repente, aparece alguém que pensa esse pensamento. De repente, em momentos muito especiais da história da humanidade, aparece um sujeito desse pensamento. Mas, no fundo, o sujeito é o próprio pensamento. De tal maneira que o filósofo Nietzsche não é o indivíduo empírico Friedrich Nietzsche. Não. É justamente aquele que fez da sua vida um exercício do pensamento. que fez do seu corpo um campo de experiências, de experiências do pensamento. E que se comprometeu com isso para valer até o fim. Portanto, eu, si próprio, selbst, ou self, não tem nada a ver com a unidade simples da consciência. Não tem nada a ver com o ego psicológico. É uma outra coisa, completamente diferente. Só eu descobri a verdade porque fui o primeiro a sentir, a cheirar a mentira como mentira. O meu gênio está nas minhas narinas. De todo o escrito, só me agrada aquilo que uma pessoa escreveu com o seu sangue. Escreve com sangue e aprenderás que o sangue é espírito. Não somos batráquios pensantes. Não somos aparelhos de objetivar, registrar, de entranhas congeladas. Temos continuamente de parir nossos pensamentos em meio à nossa dor, dando-lhes maternalmente todo o sangue, coração, fogo, prazer, paixão, tormento, consciência, destino e fatalidade que há em nós. Viver, isso significa para nós transformar continuamente em luz e flama tudo o que somos e também tudo o que nos atinge. Não podemos agir de outro modo. Nós somos herdeiros de milênios de história da civilização, calcada em um modelo que separa sujeito e objeto. Ou seja, nós temos um pensamento que se elabora no plano cognitivo da ciência e no plano ético do agir totalmente antropocêntrico. Ou seja, o mundo, o ambiente, é objeto da minha representação. O mundo nada mais é do que representação na minha mente. E é esta representação que eu posso manipular. Que eu posso objetificar, manipular, controlar, dominar, prever, calcular, etc. Do ponto de vista ético, nós somos totalmente caudatários de uma maneira de pensar, de uma maneira de agir, que faz do homem a coroa da criação. Seres que possuem algum valor ético são só seres humanos. Ora, nós somos, portanto, medular e cronicamente esquizofrênicos. Porque justamente nós não percebemos que a gente transforma em objeto do nosso delírio precisamente aquilo que nos sustenta, aquilo que nos dá suporte e condições de sobrevivência. Então, essa esquizofrenia e esse delírio de onipotência pode nos levar à catástrofe. Certamente nos levará à catástrofe se nós não despertarmos a tempo. Eu acho que a gente está à beira da catástrofe. E a filosofia pode nos ajudar a evitar que o sonho se transforme em pesadelo. Como é possível alargar as fronteiras do pensamento para ensaiar formas de subjetividade, formas de subjetivação que ultrapassem os modelos até então fornecidos a nós pela nossa tradição da história da cultura. Não é nada novo isso. Freud já tinha descoberto isso há bastante tempo atrás. Ou seja, nem aquilo que eu chamo de eu, de ego, é coincidente com aquilo que nós chamamos de consciência. Ou seja, o que hoje, na ponta avançada do conhecimento científico de que nós dispomos, resta do conceito de pessoa, do conceito tradicional de subjetividade. A meu ver, muito pouco. E seria uma outra, um outro campo de experimentação do pensamento, justamente a reflexão sobre novas formas de subjetivação. A gente pode apontar que um dos eixos fundamentais desse processo é a produção de novas subjetividades. Ou colocar em questão o modelo de homem que somos. Nosso programa termina por aqui. Mas tem mais Café Filosófico no nosso site. E acompanhe também a nossa programação através do Twitter. Até o próximo Café Filosófico. Tchau. 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 Tchau.